Música Senhores passageiros, decolagem autorizada, aqui quem fala é seu comandante Kaiser, obrigado por voar pela Kaiser Hobby Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim Eu estou na rodovia Estadual LMG 760 Quer dizer, não né, o drone também não Mas nós estamos próximos aqui Essas duas montanhas aqui, vários inscritos aí falaram que aqui tem caverna E eu vim procurar aqui essas cavernas Eu não estou aqui próximo, eu estou bem longe Vamos ver aqui, ó Ah cara, será que tem caverna aqui mesmo? Ó, aí ó, quem pediu, ó Tem uns buracos aqui mesmo, olha só Vou chegar mais próximo ainda, vamos tentar, né Vamos tentar aqui, ó Quem fez isso aqui, olha Caraca Isso aqui é inédito, tá? Isso aqui é inédito Ninguém nunca filmou aqui assim, não Olha, será que tinha água? Parece que vinha água aqui, né? Deixa eu ver se não tem nada do lado de cá Que eu possa chegar mais próximo aqui Aqui, ó Olha Tinha água aí dentro? Ó, tem uma caverna aqui, olha só, cara Que doideira Que doideira Será que tem gente aí dentro? Uau, vamos lá dentro, tem uma pedra ali, ó Olha só, cara Ó, passaram os bichos aí, hein Se o drone cair aqui, tchau Não acho nunca mais Caraca, tem caverna mesmo O pessoal que falou aí, ó As cavernas Aqui eu acho que já é Rio Casca do lado de cá, tá? Não sei, vou colocar aí depois Pra vocês Tô num lugar aqui sozinho, cara Tô até com medo aqui Aí, ó Olha aqui Olha essas cavernas aqui, ó Olha aqui Opa Vou mais devagar aqui, né, Kaiser? Você tá num lugar que você não conhece Aqui, ó Caverna Olha só, cara Parecendo que vinha água aqui em cima, né, cara? Depois eu vou mostrar onde eu estou, cara Vou mostrar Será que vem alguém aqui? Cara Olha Muito estranho Esse aqui tá muito alto Vou mostrar pra vocês aqui Vamos olhar pra baixo aqui, ó Olha só Tá muito alto, ó Como vai subir gente aqui, ó Ó Caraca Tá o taço Olha, ó Tô dentro do carro aqui Toda hora Parece que alguém tá do meu lado aqui Tô meio cabuloso aqui, hein? Ó Vamos dar uma voltinha Parece que é marca d'água, né, olha Vamos levantar aqui, ó Calma Calma, Kaiser Calma Devagar Vamos fazer movimento Devagar Vamos dar um pra trás aqui Essa árvore aqui, ó Cara, estão as cavernas mesmo Não é que é verdade Olha que árvore bonita Passar do lado de lá dela, ó Ó Que árvore bonita Tá no topo aqui, ó Vou mostrar onde nós estamos aqui, ó Vou virar aqui, ó Vocês vão ver a rodovia estadual LMG 760 Quer dizer, vamos ver se dá pra ver, né Porque eu tô longe pra caramba Rio Doce tá ali Rio Doce tá ali, ó Olha o Rio Doce aí, ó A LMG lá, ó Olha lá Olha lá Aquela lagoa lá, ó É a Lagoa Luiz Carlos Vou dar um zoom aqui, ó Lagoa Luiz Carlos Tá vendo essas estradinhas aí? Eu passei por ela, ó Lagoa Luiz Carlos Aqui é a reta Do Messias Gomes, ó De lá eu consigo ver Essas cavernas aqui, ó Ali o Messias Gomes tá ali Olha lá Que carrinho branco Ela tá indo sentido BR-262, ó Pra direita ali, Timóteo Cava grande, baixa verde Ali já tá no asfalto já, ó Faltando aproximadamente 7km aí pra Cara Deixa eu mostrar onde que meu carro tá Deixa eu ver se dá pra ver Dá pra ver aqui Cara, não dá pra ver não Nem eu sei onde eu estou, cara Agora eu fiquei perdido Fiquei perdido Não sei onde eu tô, não Vou voltar aqui, ó É o rio Faz uma volta Ah, esse aqui é o É o rio Como é que chama? Rio Casca Rio Casca É isso Deságua aqui no Rio Doce Deságua aqui no Rio Doce Vamos dar um Pra trás aqui Ali, ó Nós vimos ali, ó Cara, que legal Dá vontade de vir aqui, tá Vamos ver Tinha uma outra Pedra grandona aqui, ó Deixa eu ver onde que ela tá Aqui é só uma mesmo Olha que bonita, ó Show de bola Só essas duas aí, ó Cara, parece que vinha água aí, né Olha Uh, o que que é aquilo? Fiquei com medo agora Esse bicho, hein Vamos ver aqui, ó Tem mais cavernas aqui, ó Esse vídeo aqui, galera É pra quem Queria ver isso aqui Eu fiquei curioso também Ó Aqui, ó Dizem que tem até onça aí Nesse lugar aí Nem pra mim ir sozinho Mas o drone vai onde eu não vou, né Aqui não é uma cave É Igual aquelas outras, não, né Ó Muito top Parece que isso aqui é um topo Muitos milhões de anos atrás Tinha água aqui, ó Tá aí, ó Pra quem Como é que Alguém sabe o nome dessas duas Dessas pedras aqui, ó Olha só, cara Tem caverna aqui mesmo, ó Ó Que imagem, ó Que imagem Caraca Ali, parece uma cara Um olho Um nariz Rapaz Tô vendo coisa, hein Tô vendo coisa Ah, tem uma ali embaixo Ali, ó Tô com 50% de bateria Ainda dá pra Pra encar Não cair aqui Eu tô fudido Opa Fala se não caixa Ó Deixa eu ver se não tem nada Embaixo aqui, ó Aqui não tem nada, não Dá pra descer É pedra pura Ó Aqui, ó Agora dá pra chegar mais próximo Caraca Que que é isso Eu falei que eu ia vir aqui Isso aqui é imagem inédita Ninguém nunca filmou isso aqui, ó Ó Nossa, caverna Queria saber o nome Disse aqui, ó Será que tem jeito de subir aqui, ó Cara Nós tamo lá dentro, ó Nós tamo lá dentro Tem alguma coisa lá dentro? Rapaz O Dono tá doido, ó O Dono tá com medo igual eu Que que é isso, cara Olha como é que o Dono Fica pra lá, pra cá Cara, muito legal, tá Quem gosta de De Escalar, ó Escalar aqui pra ver Essas Essas Cavernas aqui, ó Que doideira, rapaz Essa aqui Essa aqui Essa é a última que eu vou ver Que a bateria já tá Acabando Essa aqui, ó Opa Chega, chega Ah, essa eu já vi Tem aquelas duas pedras Aquelas pedras lá, ó Alguém colocou aquelas pedras ali, hein Vou chegar pra cá Mato por aqui, ó Caraca Essas pedras aí, ó Doideira Cara Muito top, tá Eu gostaria de ir aí Presencial Pra ver essas cavernas de perto Mas diz que aí é perigoso Tem até bicho aí Eu acho que aquele rio ali Ribeirão Rio, né Que deságua do Rio Doce Aqui é o rio Vamos subir aqui no topo Aqui, ó Essa arrozinha aqui Ah, outra pedra Tá do outro lado Tá longe Aquela lá Não consegui ir lá, não A outra lá Ih, tem mais duas Caraca, ó Caraca, tem lá Lá deve ter também Vamos olhar pra baixo aqui, ó Top demais lugar aqui, ó Mata pura Neucalipto Ó, aí, ó Esse aqui é o rio É... Rio Casca É o rio Casca É justamente o rio Casca Que deságua aqui no... No Rio Doce Vamos voltar aqui, ó Botar em linha reta aqui Onde eu estou Ah, tô Rio Doce aqui, ó Vamos descer até um pouquinho mais aqui Passar próximo do Rio Doce aqui, ó Tá voando Mas parece que não voa, não Nossa Que rápido 38% de bateria Tem que chegar lá, hein Se não é o pouso ali É outro lugar Gostou do vídeo? Dá o like Não dá nem pra fazer nada Aí, ó Onde desaga Desaga o rio Casca Aqui, ó Se não é inscrito no canal Se inscreva, tá? Quem gostou desse vídeo aí, ó Vamos fazer assim, ó Vamos sair fora do... Do rio aqui Se eu cair Eu caio do outro lado ali Aí dá pra me buscar o drone Já tá acabando a bateria Cara, voa, voa, voa E não anda, ó Não sai do lugar, parece Vou olhar pra baixo aqui, ó Nossa Nem passamos o rio ainda Aí, ó Rio Doce Rio Casca Acho que é isso mesmo Gostou do vídeo? Dá o like Se não é inscrito no canal Se inscreva, tá? Caraca Não sai Tô longe pra caramba Onde eu estou? Caraca Cadê eu? Tô naquela encruzilhada ali, ó Acho Acho que é ali mesmo Gostou do vídeo? Dá o like, tá? Se não é inscrito no canal Se inscreva Acho que é lá mesmo Eu vou descendo aqui Caraca E agora? Tá acabando a bateria Lá na frente Lá você tá vendo Lagoa Lagoa Nossa Eu tô com nervoso aqui Luiz Carlos Valeu Abraço Lagoa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri